Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é um amigo de vocês, poeta Rubeval Eventos. Tudo bem com vocês? Meus amigos, estou aqui para ler uma poesia de minha autoria para todos os corações apaixonados e para vocês. Vou ler hoje com o título Sem Você. Sem você, a noite é longa demais e o meu coração chora e sente a falta dela e as estrelas choram sem o seu brilho, a lua fica sem força para clarear os meus caminhos e o sol fica triste sem o seu brilho do raiado dia. Os passareis estão sem forças para voar? Meus amigos me perguntam o que aconteceu? E a voz do coração responde, hoje o amor e a alegria não vieram trazer a felicidade dos corações apaixonados. Então, meu amor, olhe para o sol, olhe para a lua, olhe para as estrelas, olhe para os passarinhos e veja o quanto que você faz parte da minha vida e o quanto que eu te amo, o quanto que eu te quero na minha vida e no meu coração. Porque sem você não dá para viver, porque o mundo não tem alegria, só tem tristeza. E sem o seu amor, eu não sou nada, absolutamente nada. Autor PoetaRubervalEventos Youtube PoetaRubervalEventos Whatsapp 689-8412-6373 PoetaRuberval, diretamente de Cruzeiro do Sul, Acre para você, em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do Youtube PoetaRubervalEventos O que você faz parte do forne o Brasil e do 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 Brasil? Obrigado.